Explica melhor como é organizado os outros planos. Existe o plano astral que está ligado ao nosso mundo tridimensional? Existem dimensões que vibram em outras frequências? É. Quando a gente fala das outras realidades, dos outros anéis de realidade, é mais ou menos isso. O segundo anel seria o correspondente ao plano astral e os outros anéis superiores, a dimensões superiores, onde cada vez que você vai subindo, você vai tendo uma porcentagem menor de matéria e maior de energia. Então, o plano astral espiritual, quando você morre, fica assim, o seu corpo, fica só a parte espiritual da consciência ali, só o seu espírito. E as outras dimensões, você está com o seu corpo físico, mas vibrando em uma parte mais energética e menos material, em dimensões superiores. E assim se sustenta o seu corpo comoność.